Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Angela Nathel. Quero, para a leitura da semana, ler um poema deste livro aqui, Querem Nos Calar, que é uma antologia de poemas organizada por Mel Duarte. Quero ler um poema da Luz Ribeiro, que é o poema chamado Mulher de Palavra. Sou mulher de papel, me compõem celulose e celulite, me derreto fácil, me arremesso frágil, me quiseram ágil, eu leito tento. Sou mole de iguais peitos flácidos e seio farto, outrora plácido, hoje turbulento. Minhas estrias são mapas que não levam a lugar nenhum, lugar algum, são marcas de uma cansável aceitação, de quem já usou cabernos incabíveis. Trinta e oito, liso, moda, mídia, média. Fracasso, eu não me caibo, meu mundo é vasto. Número quarenta e quatro. Punho de aço, cabelo em riste, o abraçar insiste, mas me mudo rápido, solidão persiste. Amorenaram-me e eu amornei, me queriam quente, mas sou ardida. Instantaneamente, em três minutos, fico fria, vê? Como mulher, meu papel deveria ser o de cuidar da família, deveria ser o de servir a meu esposo, deveria ser o de gerar cinco filhos, deveria ser o de criar os cinco filhos e ainda cuidar dos cachorros, deveria ser o de propiciar gozo. Mas eu devo e não nego e essa dívida é uma dúvida, e na dúvida deixo o pagamento em aberto. Estou fora do prumo, não ando nas linhas, extrapolo as margens. Sou papelote, sou só um risco na folha e arrisco riscar poesias. Eu rio ansiando a mar. Em mim, só o riso é frouxo, talvez os braços também. Deixo todo mundo escapar, permanece o que convém. As pernas são fortes, o chão é que me escapa. Com mania de voo, poemas dão asas. Eu não estou nos livros, por isso escrevo histórias. O avançar do calendário demarca a minha trajetória. Sou mulher de papel, no papel e fora dele, que Oxalá me permita agora ser uma mulher de palavra. Fantástico poema de Luz Ribeiro. E ele está nessa antologia, Querem Nos Calar. Um livro que tem inúmeros poemas de várias mulheres. Se você olhar aqui no sumário, tem todas as autoras que foram abordadas nesse livro. E é um livro fácil de achar nas livrarias. Recomendo. Inclusive, tem Mariana Félix, que eu já li aqui um poema dela para vocês no canal. Então, boa leitura para vocês, gente. Curta aqui o canal. Esse canal aqui não tem patrocínio de ninguém, tá? Só para vocês saberem. Se você quiser me enviar algum livro para que eu possa ler o seu livro e divulgá-lo, você pode enviar um livro para a Caixa Postal 21030, aqui em Curitiba, Paraná, CEP 81729-81. E eu já estou começando a receber alguns livros e posso divulgá-lo aqui no canal, tá bem? E se você quer participar de sorteios de livros e mais alguns projetos que estão pela frente, clica na descrição aqui, tem um link chamado apoia.se barra Angela Natel. E vamos caminhar juntos. Boa leitura e boa semana para vocês.